Agora a gente vai ficar com outro Lightning Talk do Guilherme Serrano. Tive o prazer de trabalhar com ele já no IG. O cara é fera. Pimpão. Ele trabalhou no IG e agora ele tá no Eu Compraria. Mas eu acho que ele vai se apresentar mais melhor e de bom. Então é isso aí. Ele vai falar de modularização no CSS e tal. Um negócio bem legal. E é polêmico, hein? Porque tem a galera que fala Eu vou usar essas, não vou usar les. Isso aí, não sei o que lá. Dá pra falar. Cadê o Diego Ace quando a gente precisa dele? Então é isso aí. Então é isso aí. Estão aí com vocês, pessoal. Guilherme. Olá. Beleza. Daniel mente muito bem. Me apresentando. Obrigado, Daniel. Meu nome é Guilherme. Eu vou falar sobre componentização de CSS e HTML. Tá todo mundo ouvindo bem? Então eu vou falar sobre componentização de HTML e CSS. Eu vou me apresentar antes. Apesar de eu parecer um mendigo, eu realmente sou um desenvolvedor. Não é por acaso que eu tenho essa barba. Eu não trabalho mais em nenhuma empresa. Eu trabalho por conta. Então eu sei que vocês todos estariam assim se vocês não tivessem emprego. Eu sou graduado em design. Estou fazendo pós em gestão empreendedora. E eu comecei a pensar muito mais em negócio ligado à programação. E isso me levou a buscar a alternativa de aumentar minha produtividade trabalhando. Que é a melhor forma de ganhar dinheiro. É trabalhando mais rápido. Então vou falar um pouco das minhas experiências anteriores. Que me levaram a pensar nessa palestra. E aplicar isso nos projetos que eu trabalho. Lembrando do que o Sérgio falou. Em 2000, o Sérgio e o Bernard Luna fizeram uma timeline da internet aí. Em 2000 eu fiz o meu primeiro site. E eu não fazia ideia do que era responsivo. E nem de que celular eu podia acessar a internet. Usei muito Image Map. Com vários GIFs. Under Construction. E com o tempo fui deixando isso para trás. Parei de trabalhar com tabela. E eu comecei a evoluir mesmo em web. Quando eu me mudei para São Paulo. Para trabalhar na MMCafé. Trabalhando com intranet. E quem já desenvolveu intranet sabe que modularização de componente é muito importante. Porque intranet basicamente é um projeto igual. Que eu vou replicar para vários clientes. Que trabalham com componentes diferentes. Há um componente de notícia. Há um componente de fórum. Há um calendário. Eu desenvolvi na MMCafé alguns projetos para Avon. E um temor que eu tenho. Até hoje eu não me recuperei. Foi desenvolver uma intranet para banco. Se alguém já trabalhou em banco sabe que IE6 é luxo. Para trabalhar em um banco. Os caras trabalham com computadores obsoletos. Não tem acesso à internet. Eu desenvolvi uma parte da intranet alocada dentro do banco. Sem ter acesso à internet. É traumático. Eu não quero mais falar disso. Eu trabalhei no IG por dois anos também. Na MMCafé eu trabalhei por dois anos trabalhando com intranet. No IG eu trabalhei com dois anos. Onde eu tive a oportunidade de trabalhar com o Daniel. Que me ensinou muito. E no IG eu comecei a pensar em como organizar CSS. Porque quando a gente trabalha com um site institucional que tem 10, 15 páginas. É fácil pensar no arquivo de CSS. Quando a gente trabalha com um projeto como uma intranet. Ou como um portal de conteúdo que nem o IG, G1 ou outros portais maiores. A gente tem CSS com 3 mil linhas, 4 mil linhas. E tem que dar manutenção nisso. E aí eu comecei a pensar em como implementar no IG uma forma de tornar mais fácil para a equipe. Dar manutenção e implementar coisas novas. E hoje eu trabalho no Eu Compraria. É um e-commerce, eu sou sócio dele. A gente está nas mesinhas ali. E também foi importante, não pelo tamanho. Porque a gente tem uma equipe muito enxuta de desenvolvimento. Que está aqui no palco. E... Eu tenho que pensar em tudo do desenvolvimento. Então foi importante a questão de produtividade. No IG a gente tinha equipes separadas, desenvolvendo, pensando em partes de código. No Eu Compraria, eu tenho que pensar em back-end, em front-end. E não quebrar para não perder venda. E às vezes acontece, infelizmente. Então, o polêmico Diego Waze, que o Daniel citou, está aí. Eu peguei essa citação de um artigo dele no Tabless. Que é exatamente sobre a dificuldade de organizar CSS para o projeto grande. A gente acaba se perdendo, criando muita classe, muito HTML. E chega um ponto que está uma maçaroca o CSS. E não tem mais como dar manutenção. Apaga tudo, começa de novo. Reestrutura, porque não vai dar certo. Principalmente se tem mais do que uma pessoa mexendo. Que é normal em projeto grande. E para resolver isso, No meu ponto de vista, a melhor forma é modularizar o HTML e o CSS. Então, vou falar um pouco sobre o que é modularização do CSS e do HTML. E como eu acredito que isso pode ajudar em projetos maiores. E em menores também. CSS modular, a maioria de vocês eu acredito que conhece e provavelmente já trabalhou com o Bootstrap. Ele trabalha com grid e com alguns componentes de CSS. Então, eu quero colocar um modal. Eu tenho um componente de modal, do HTML e do CSS, que está separado. E eu consigo editar e customizar esses componentes, sem quebrar a estrutura do meu CSS. Então, se eu tenho cinco projetos iguais, que usam um template parecido, mas eu quero dar caras diferentes, quero dar visuais diferentes. Eu consigo fazer isso sem precisar mexer na estrutura do CSS. Só customizando esse CSS. Então, grid é uma parte que eu considero importante para a modularização. Porque você separa a estrutura de conteúdo da organização das colunas do seu visual. Realmente usar herança. Isso é uma coisa que a gente faz, às vezes, muito mal quando a gente trabalha em projeto pequeno. Ou a gente imagina um site e fala, ah, beleza, CSS é fácil. Vou usar essa classe para quatro elementos, porque eu vou reaproveitar meu código. Beleza, seu código do CSS vai ficar mais enxuto, vai ficar um pouco menor. Mas daqui a três meses, você vai mudar um componente. O cliente pediu, ah, muda a cor daquele link que tem na home. Beleza, eu mudo, mudou quatro elementos que não era para mudar. E o cliente vai ver isso duas semanas depois, vai ligar e vai ser uma refação que você vai ter. Então, eu acredito que usar a herança de verdade para componentes é a melhor forma do seu código não dar problema depois. Isso é uma coisa polêmica, porque acaba aumentando o seu CSS. Você acaba escrevendo algumas coisas duplicadas, mas você sabe que não vai quebrar quando você for mexer depois. A organização dos arquivos, que eu vou falar mais para frente, também é bom pela modularização. E a questão de manutenção, que eu já falei. E customização também, quando você usa um template para vários projetos. É o caso de portal, normalmente, de intranet. Você tem um layout que é aplicado para 15 clientes e muda a cor, linha, borda, alguma coisa assim que é só visual. Então, eu peguei um print da Globo para a gente começar a pensar em como componentizar esse HTML. É uma coisa que com o tempo começa a ficar comum, acho que para qualquer desenvolvedor. Então, tem um componente que vai ser a busca, que eu vou usar em vários lugares, ou em várias páginas. Tem um componente de tempo que eu vou aplicar em algumas páginas. Menu. Cada chamada é um componente. E quando eu estou falando de componente, eu estou falando, eu vou criar uma classe que vai ser um wrapper, um container desse componente. E eu vou estilizar para isso. Com o uso das variáveis, que eu vou falar mais para frente, a gente consegue melhorar, melhorar não, customizar cada um desses componentes. Então, quando eu vou desenvolver um layout, a primeira coisa que eu faço é pensar em quais componentes existem nesse layout. E como eu vou organizar o HTML e o CSS disso, para eu conseguir dar manutenção depois, sem que uma parte altere a outra. Para isso, eu vou falar de compas. Não sei se alguém aqui já usou, provavelmente sim. O compas é uma ferramenta que é um compilador do Sass. Tudo que eu falar aqui dá para fazer com o Sass. Eu uso o compas por causa de algumas facilidades que ele oferece. Aqui são alguns helpers e utilidades do compas. Porque eu não vou falar muito sobre elas, mas elas são bastante úteis. Isso é o compas. Ele faz muita coisa e normalmente a gente usa só uma parte. A vantagem de ele ser um compilador é que mesmo que eu não use tudo o que ele oferece, isso não vai prejudicar o meu site. Porque eu não vou estar fornecendo para o usuário todo esse canivete suíço, sendo que eu vou usar uma chave de fenda que está aí no meio. A mesma coisa é o bootstrap, só que a diferença é que às vezes eu vejo o pessoal colocar o bootstrap para usar grid. Cara, tem um monte de biblioteca de grid, você vai carregar um monte de JS, você vai carregar um monte de CSS para usar grid. Então não usa uma coisa tão complexa para resolver um problema simples. Como o compas é compilado, não tem esse problema. A gente só vai fornecer para o usuário o que a gente realmente está usando. Vou falar um pouco de variáveis no compas, que é importante para a customização de componentes. Usando o exemplo da Globo, quando eu vou desenvolver um layout que eu sei que ele tem vários templates, eu penso nos componentes que vão existir e eu penso em quais são as variáveis que eu tenho para esse componente. Vai ter uma variável para cor de link, uma variável para cor de título, uma variável para cor de borda, talvez uma variável para espaçamento, para tipografia. E quando eu começo a desenvolver os componentes, eu nunca coloco o que é variável, eu nunca coloco como uma coisa fixa. Porque senão depois eu vou ter que alterar esse componente, vou ter que alterar todos os templates que usam esse componente para conseguir fazer uma customização. Então, é bom manter variáveis, mas se a gente criar variáveis demais, não vai auxiliar na manutenção. Vai acabar sendo a mesma maçaroca de código que a gente tinha antes, a gente vai ter de variável. Então tem que tomar cuidado, achar o caminho do meio aí, para a criação das variáveis. Aqui é um exemplo de um utilitário do SES, usando o compas, que é o Darking. Então eu tenho um template lá da Globo.com, o canal de esporte da Globo.com é verde. E eu, toda vez que eu coloco o link em cima, fica um verde mais escuro. Mas o canal de fofoca, que eu não lembro o nome, é rosa. Ego, obrigado. E toda vez que eu coloco o mouse em cima, vai ficar um rosa um pouco mais escuro. Eu poderia criar duas variáveis, ou posso usar funções do compas, para deixar uma cor mais escura, mais clara. Então a gente acaba conseguindo gerar templates muito rápido, programando muito pouco. Aqui tem outro exemplo, definindo border radius com variáveis. E o resultado de cada componente que eu tenho, no Ego eu vou ter um componente que vai ficar um pouco mais rosa, e que vai ter borda arredondada. No esporte eu não trabalho com borda arredondada, ele vai ter border radius zero, por exemplo. Normalmente eu uso de variável a tipografia, cores. Algumas imagens, por exemplo, o logo de cliente que vai ter no site, eu posso definir isso como uma variável. E espaçamentos, que é mais difícil, mas tem casos que são necessários. Depois de eu trabalhar com variáveis, o segundo passo é a gente debater includes do compas. Eu trabalho com uma estrutura mais ou menos assim. Eu tenho a minha pasta SAS do compas, e eu tenho uma pasta de componentes. Cada um dos componentes que eu identifico no site, eu gero um CSS separado para ele. E quando eu vou fazer um template, eu vou dando include nos componentes que eu vou usar só. Então, por exemplo, eu pego a home do site, desenvolvo todos os componentes. Pego uma interna, desenvolvo todos os componentes. Vou fazendo isso até eu ter finalizado todos os componentes. Depois eu vou criar o CSS da home, o CSS da interna, dando include nos componentes que vão ser utilizados. Aqui é um exemplo de código do import do compas. É importante ressaltar que não é um include CSS. Eu não estou fazendo uma segunda requisição, eu não estou chamando outro CSS no meu front-end. Então, não é um include CSS. É um include do compas, quando ele for compilado, aquele arquivo do meu componente vai estar dentro do meu arquivo CSS. Eu vou ter um CSS único. Então, como organizar os arquivos quando eu tenho 500 componentes, por exemplo? A curto prazo, fazer isso é bom para sites maiores. Mas a médio prazo e a longo prazo, para projeto pequeno, é muito bom também. Então, o portal, quem trabalha com CMS, e-commerce, intranet, sistema. Ou quem desenvolve template para WordPress, Bootstrap. Que são muito bons. Estou, inclusive, comprando vários desses templates que facilitam muito a vida. É bom esse tipo de abordagem, de componentização. É muito importante a gente pensar muito, antes de começar a desenvolver. Ah, chega em casa, beleza, vou usar compas, vou criar um monte de variável, vou criar um monte de arquivos separados e vou ficar dando include que nem um louco. Vai dar merda. Então, a gente tem que pensar nas variáveis, tem que pensar no design. É importante a gente ter um alinhamento com o designer. O designer tem que ter uma consciência de que a gente vai estar trabalhando com componentes para ele não pirar muito no layout. Quando a gente está falando de customização, a gente tem que seguir algumas regras, infelizmente. Isso não engessa o layout, porque a gente pode customizar cada componente no CSS do template. Mas aí você acaba tendo um retrabalho também. Então, é importante negociar com o designer. Normalmente assim, né? Agora eu vou falar da estrutura de arquivos que foi implementada no IG e é a que eu uso hoje. A coisa mais difícil para começar isso no IG foi pensar nessa estrutura de arquivos. Porque são mais de 10 canais. Cada canal tem algumas páginas especiais. Então, umas 20, 30 páginas especiais por canal. E eram mais de 500 componentes para a gente desenvolver. E antes a gente tinha tudo isso em arquivo estático de cada canal. Então, a gente foi migrando. Pega um canal, pega o CSS de 3 mil linhas, separa em componentes e vai colocando arquivo por arquivo para gerar os componentes desse canal. Então, a gente levou mais tempo pensando na arquitetura do front-end do que realmente fazendo essa migração. O resultado que a gente teve foi bem parecido com o que eu mostrei antes. Para cada template que eu tenho, por exemplo, para cada sessão do site, esporte, notícias, política, é um projeto com pés. E fora da pasta do projeto com pés, a gente tem os arquivos de include, que são os componentes. A nomenclatura dos componentes, acho que também deve ser debatido com a equipe para ver o que é melhor. A gente separa com... Vai separar por grid, por coluna, alguma coisa assim. E os componentes não vão ser compilados. A única coisa que vai ser compilada vai ser o projeto do... Dos templates, que vão ter os includes. Então, por exemplo, eu tenho uma tela do Eu Compraria, mas no Natal eu quero colocar um template com uma fonte muito mais legal, que é a Comic Sans, que os designers adoram. Então, eu vou ter uma variável e... E eu só compilo o template novo. Todo o meu site que usava essa fonte vai ser compilado com o template novo. Os resultados disso, que a gente teve no IG e em outros projetos que eu participei, foi uma redução gigantesca de CSS. A gente tem pedidos desse tipo, vai mudar uma cor, vai mudar uma coisa, a gente só muda uma variável. Às vezes a gente tem um cliente que é estrela, e ele fala, ó, eu quero o componente tal liberado. E a gente libera no dia. Se eu criar um template novo que não tem uma variável, é um componente que exigia uma variável nova, mas o meu template antigo não tinha. Ah, vai quebrar todo o meu site? Não. O Compress não vai compilar. Então, a equipe é obrigada a gerar essa variável antes de compilar. Então, mantém uma qualidade de código muito maior, e um controle maior do que você vai fazer de deploy. O refactor de CSS é uma coisa que a gente sofria no IG. Por exemplo, eu tenho CSS de 4 mil linhas, tem um componente que está obsoleto e não vai mais ser usado em um canal. Beleza, cara, acha esse componente no CSS e remove ele que a gente não vai usar. Não, ele vai ficar lá, e eu vou continuar desenvolvendo outras coisas para baixo. Com a modularização, eu só tiro um include, e beleza, compilo o CSS e aquele componente não está mais disponível. Mais produtividade, é mais tempo para a gente estudar, para a gente participar de eventos, que resulta em mais produtividade. Então, é isso aí. Se alguém tiver dúvidas, pode me procurar depois, não sei se vai ter tempo para respostas. Valeu. Alô, quem tem pergunta aí? Alguém tem pergunta? Todo mundo sabe, compas? Todo mundo modulariza... Sorte que você levantou antes de eu ter que falar modulariza, porque eu não ia conseguir. Guilherme, tudo bom? Cara, fugindo um pouco dessa parte de SASE, especificamente, às vezes a gente encontra alguns tipos de problemas do tipo, eu tenho, o que você acha da separação do conceito de CSS orientado a objetos? Cara, isso é mais polêmico do que modularizar, né? Muito mais. É. Eu acho que a ideia é bacana, eu acho que... Não sei se existe CSS orientado a objetos, mas eu acho que o conceito da orientação a objetos é muito parecido com o de modularizar. É eu desenvolver um CSS para aquele componente e tudo que tiver dentro dele vai herdar a herança de CSS. Então, eu acho que a nomenclatura é muito polêmica, mas eu acho que a orientação a objetos é a modularização. É eu desenvolver para um componente que eu vou encapsular todo o meu código dentro de uma classe e aquilo ali não vai sair dali. Então, eu tenho uma função anônima de JavaScript ali no CSS. Ele não vai fugir dali e eu consigo fazer alterações ali dentro sem ter medo de quebrar meu site. Eu entendo como isso. Não sei se é mais ou menos essa pergunta. Mais uma pergunta, pessoal. Puta, o cara lá do fundo de novo. Calma aí, daqui 15 minutos eu estou aí, velho. Olha, tem lugar lá na frente, viu, cara? Se vocês quiserem sentar lá. O gordo só reclama, né? Então, eu estava com um problema no projeto grande. Eu trabalho no UOL. E o que acontece? Lá hoje está começando essa ideia de pré-compilar CSS e JavaScript. E o grande problema que acontece lá é que a estrutura de SVN não está muito bem dividida. Então, o que acontece? Você não consegue gerar os arquivos de versionamento que vão ser entregados em produção. O pessoal joga em estrutura como web drive e tal. E o que a gente percebe lá é que o grande problema é o versionamento. Começa a ficar um monte de arquivo. O cara faz um build para QA, um para staging e um para produção. Como que você trata esse arquivo de saída? Qual o momento que você versiona os arquivos? No IG a gente não versiona o arquivo final. O arquivo compilado. Todo mundo tem a mesma configuração do compés para compilar. Então, a gente sabe que o resultado de compilação vai ser igual para todos os desenvolvedores da equipe. Eu estou falando de quando eu estava lá. Eu saí do IG em outubro. Então, a gente versionava o arquivo Sass com os includes. A partir do momento que eu compilei, a gente não versiona o resultado porque acaba gerando muita confusão de merge, de coisas no versionamento. A gente versionava só o arquivo que era gerado, que ia gerar o CSS para deploy. Então, a maneira que a gente encontrou lá foi fazer isso. Porque realmente versionar o arquivo final fica meio chato porque é um arquivo que é com minify, não tem o que ler daquele arquivo, você nunca vai trabalhar naquele arquivo. E isso impede exatamente isso. A equipe, às vezes, pode, sei lá, um cara que entrou, ele não sabe qual arquivo ele tem que mexer, deu um bug, o cara abre o arquivo CSS, faz a correção e sobe o CSS. Faz o deploy daquele CSS. A próxima vez que eu for fazer deploy, eu não vou pegar a correção dele porque eu vou compilar por cima do arquivo dele e o bug vai voltar. Então, a gente não versiona o arquivo final, a gente versiona só o gerador do arquivo final. É isso aí, pessoal. Guilherme Serrano. Uma salva de palmas. Uma ideia boa desse lance para não versionar o arquivo final é se você tiver uma ferramenta de build, você passa a configuração toda do Compass na compilação dessa ferramenta e você não precisa garantir que todo mundo tenha a mesma configuração. e você não precisa garantir que todo mundo que todo mundo vai olhar o caminho podeenes e o que você estáろう Obrigado.